Nós podemos dar a resposta. Vamos lá. Alguém, na correção do exercício, ficou com alguma dúvida? Ficou tudo legal para vocês? Ou alguém fez alguma dúvida em alguma das questões do endócrino? Deixar, voltar a testar esse nosso vídeo para vocês. O sistema endócrino, ele fala de hormônios. Hormônios de... A família chegou. Hormônios são... Os hormônios são substâncias. E ficam direto no nosso corpo, tá? Todo o nosso organismo, ele é funcionado pelos hormônios. Nós temos uma glândula. Aqui, né? Os muitos que encontram de perto, né? Localizada ali no sistema nervoso. Que ela é chamada de glândula mestre. Por quê? Ela comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, os hormônios têm um balanço. Quando um sobe, o outro desce. O sistema está bem direitinho para um não descontrolar o outro. E a hipótese, ela libera hormônios que controlam essas glândulas. Ou que também atuam no corpo da gente, tá? Então, ela é a glândula mestra. Os hormônios... Os hormônios, eles são lançados no sangue. Por isso que as glândulas que produzem eles são chamadas de glândulas endócrinas, tá? Glândulas endócrinas, dentro e dentro. Lá dentro. Exócrina, fora. Mas não é fora do corpo. É fora do sangue. Então, o endócrino joga os hormônios dentro do sangue de uma favelenta, uma estima. É através de estímulos do sistema nervoso. O sistema nervoso percebe que alguma coisa precisa ser mexida. Por exemplo, eu vou vestir um cachorro. Na rua, eu tô com medo. Por que eu tô com medo? O que que acontece? No sistema nervoso, a pessoa tem que ter uma situação de perigo. E pode levar algum risco. Então, ele provoca uma situação de medo, de estresse. E atua em cima, né? Estimulando as glândulas super-renais. As super-renais liberam, por exemplo, adrenalina. É um hormônio de luta ou fuga. Ele prepara o meu corpo pra isso. Estimula através do latamento de glândulas. Estimula através da respiração. E aí, todo o corpo prepara pra isso. Quando o estímulo passa, isso retorna. Aí entra aquela parte que a gente falou. O sistema nervoso, simpático, parasimpático. Estimula, o outro traz. Então, o corpo vai funcionando assim. O corpo vai funcionando dessa maneira. O hormônio vai sendo jogado. Não importa a necessidade. De uma forma lenta, progressiva. E aí, você precisa de um hormônio. Libera mais. Precisa de menos. Tira. E aí, a gente vai controlando. Então, por isso que é endo. É no sangue. As exócrinas, elas estão jogadas fora da corrente sanguínea. Por exemplo, saliva. Não é fora do corpo, tá? A saliva. Não é no sangue. Na região do caos. As lágrimas. E, por exemplo, as góngulas que produzem substâncias que vão ajudar na digestão. O pâncreas, por exemplo, é uma góngula mista. O pâncreas produz hormônios, insulina, que nunca gosta, né? Não joga suco no pâncreas, mas também o suco pancreático. E é responsável pela digestão, uma região do problema. Então, ele é mista. Tem que ter função endócrina e exócrina, tá? Eu queria que vocês, agora, passassem pra mim. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, alguma questão sobre a matéria, abre o microfone e faz aí, por favor, essa pergunta aí pra gente ver, por favor. Gostaríamos falar sobre o assunto. Estou aqui na guarda do 3. 2. 3. Então, amor, assim, 1. 2. 3. 3. 4. 7. 8. 9. 8. 8. 10. 16. 19. 18. Pode ser da internet, sim, que deve estar picotando. Assim, para mim, a minha está direitinha, não sei os outros meninos, mas eu acho que pode ser da internet. Muita gente usando e aí ela fica realmente, a qualidade cai um pouco, né? Está todo mundo trabalhando com o nosso. Então, os caracteres sexuais secundários, eles vêm por conta dos hormônios, né? Seu cérebro entende o quê? Seu cérebro entendeu e, assim, isso vai ficar gravado, tá? Depois que vocês quiserem ver, o seu cérebro, ele entende o quê? Que você já está numa idade onde você pode começar a se programar para uma reprodução. Então, os hormônios dos caracteres sexuais secundários, como é que está produzido? O testículo libera, pode ser, Sofia, e a internet, às vezes, não está dando conta. Os testículos liberam testosterona, começam a surgir os caracteres masculinos, a barba, a voz grossa, né? Por exemplo, nas meninas, estrogênio, ovulação. Vê se melhorou agora. Deixa eu ver aqui o meu som. Olha, eu vou diminuir um pouquinho o meu volume, daí, de repente, limpa um pouco, tá? Eu diminui um pouco o meu volume. E está tudo fechado, os microfones estão fechados. De repente, é por conta da... Ou pode ser da minha conexão também. Então, fica nessa situação assim, de vocês começarem a aparecer esses caracteres, seios, né? Pelos cúbicos, a pele fica muito mais gordurosa, as espinhas aparecem, o hormônio do sono fica descontrolado. Vocês começam a querer trocar o dia pela noite, né? Por conta da melatonina, começa a ficar descontrolada. Então, isso são coisas que vão surgindo pelo hormônio. E que a falta dele, lá na velhice, quando começa a cair, também provoca. Que é muito comum, por exemplo, nas mulheres, durante o período da menopausa. A falta de alguns hormônios provocam o desequilíbrio de outros. E é muito comum. A mulher começa a ter distúrbios da tireoide. Na menopausa, pela falta do hormônio, ela pode ter osteoporose, né? As para-tireoides não funcionam direito pra controlar a quantidade de cálcio no sangue. Problemas com falta de estrogênio. E a diminuição da testosterona, que nós temos uma pequena quantidade, interfere, por exemplo, no coração, que é músculo. Então, isso tudo acontece. E uma coisa assim, né? Que é uma dúvida que sempre acontece. As pessoas falam que a cerveja é diurética. A cerveja não é diurética. O álcool inibe a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético. Como ele inibe, não tem quem controle. Segure dentro dos tubulos renais a quantidade de água que é liberada. Porque ele estimula quando os tubulos absorvam a água. Então, não tem esse hormônio, não tem quem controle. E aí, a água começa a ser liberada direto. Então, a pessoa que toma cerveja, né? O álcool, ele estimula a produção de urina, ele libera que você urine muito, porque ele não controla que a água volte para dentro do seu corpo na quantidade necessária. Por isso, no dia seguinte, muitas pessoas têm ressaca. A ressaca nada mais é do que a boca seca. A dor de cabeça, a dor de cabeça que ele não está, é uma função de desidratação, tá? Então, os hormônios vão funcionar assim. Tudo, tudo que acontece, né? Seu sono, sua fome, isso tudo é muito controlado através dos hormônios. E aí, eu quero saber de vocês, qual o momento que ele sobra na nossa aula, para acabar com a gente com vocês no ano, eu quero saber com vocês. Se existe alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam saber da matéria, né? Para a gente poder aproveitar aqui a live e interagir, como se a gente estivesse na sala de aula. Algumas dúvidas de produção, que a gente tenta deixar isso mais pertinho da sala de aula o possível. Isso aí, para mim, amores. Se vocês quiserem, podem abrir o microfone. Não há dúvidas para vocês, porque já são 8h40, eu tenho que ir lá para o sexto ano, tá? Eu vou fechar aqui então, tá bom? Eu vou interromper a gravação. Obrigada, Ju. Eu vou interromper a gravação então e vou... Morrendo. Eu vou agora fechar e vou lá para o sexto ano, tá bom? Eu vou interromper a gravação e depois eu coloco ela para a gente na aula, tá? Se eu não conseguir colocar na aula de hoje e editar, eu coloco na próxima aula, tá? Beijo, amores. Até segunda, até dia 27. Se cuidei. Beijo.